Fala galera, Nilson Master Drive, como é que vocês estão? Pessoal, estou em uma empresa aqui, da cidade vizinha nossa aqui E o dono aqui, ele tem uma coleção de veículos aqui E aí eu quero estar mostrando para vocês Tive autorização aqui para mostrar Olha isso aqui galera, 142HW Olha o quanto está bonito Ele mesmo reforma aqui os veículos dele Olha, aqui já está caminho andado já para a reforma Nossa, vamos ver se não consegue dar uma olhadinha nele por dentro aqui V8 isso aqui galera, 410HW, isso aqui era o sonho Bordô né, vermelho bordô Olha, está aberto Ó, a porta ele já forrou aqui E... Olha Aí eu aprendi a dirigir um HW, era o mesmo volante aqui, 10 marchas E está reformando esse aqui Vai ficar top hein Olha Olha Esse 1113 No toco Nossa que capricho hein Olha isso Olha o capricho que está esse 1113 Beleza Olha essa carroceria Os detalhes, olha Nossa Está nas rodas em alumínio Vamos dar uma olhada por dentro Olha esse retrovisor E quem gosta Olha só Esse está finalizado aqui Olha, cromadinho Olha que lindo Uma joia hein Nossa Está uma joia Uma joia Olha Que forração Rapaz Esse 1113 Está do... Do todo mundo Olha que lindo Capricho Capricho Está uma joia Uma joia Olha o trezão top line Aqui já está no finalmente da reforma Não tem nem quinta roda Lindo, lindo Olha o jaca 111 super Mas já tinha o super Desde essa época Olha que show Um rostinho redondo ali Vamos ali dar uma olhada O homem é que gosta Gente Ele tem mais uns outros ali para baixo Tem um LK Tem um outro jacaré ali Eu acho que um 110 Ainda sem ser turbinado Maçaricão Olha Olha o LP321 Meu pai me contava algumas histórias Dessa máquina aqui Rostinho redondo Olha o Fiatão aqui O famoso Alfa Romeo É um 180 Olha essa roda Que bruta Show Bateria pequena Que massa pessoal É isso aí Queria estar mostrando para vocês Essas raridades aqui Essas joias O rapaz aqui O dono aqui Ele gosta né Ele tem mais alguns aí Ele reforma Essas máquinas Tudo aqui Isso aí Sempre que tiver alguma novidade Eu estou aí trazendo para vocês Achei demais E não poderia deixar de gravar Ele está mostrando aí Um grande abraço a todos Estamos juntos Gostou aí do vídeo Segue a gente aí no canal Dá um like Fica com Deus É nóis